E aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje teremos 5 unhas decoradas utilizando coisas que a gente tem em casa, como palito de dente e grampo de cabelo que eu sei que é um conteúdo que vocês amam, então eu vim trazer mais esse vídeo pra vocês e eu espero que vocês gostem, tá? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí o que vocês acharam dessas 5 decorações? Comenta aqui pra mim qual foi a que vocês Mais gostaram E depois a gente vai bater um papo aqui nos comentários Um super beijo, fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau